Você sabia que a Qualidade Visual lançou uma super campanha para você? É isto mesmo! Agora você pode aproveitar e fazer a sua consulta totalmente gratuita com o seu médico oftalmologista da sua confiança. É mais uma grande promoção da ótica Qualidade Visual. Você aproveita, escolhe o seu médico oftalmologista de preferência que seja da cidade de Juazeiro do Norte. E a Qualidade Visual garante para você uma consulta completa com correção visual, exame de fundoscopia e medição da pressão ocular. Aproveite esta grande oportunidade. Qualidade Visual, realçando a sua beleza em cada olhar.